ordinária da 19ª legislatura. Estão presentes os deputados, eu na presidência, Celise Laviola, Sargento Rodrigues, Elismar Prado e deputados Charles Santos, os dois últimos de forma remota. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a necessidade de aprimoramento dos serviços prestados pela Prodeng, especialmente quanto aos sistemas informatizados utilizados pelos centros de formação de condutores. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. ofício do senhor Antônio Claré de Oliveira Júnior, diretor-geral da Arçai-MG, informando a publicação da resolução da Arçai nº 166, barra 2022, de 24 de junho de 2022, que aprova o manual técnico do Programa Regulatório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Serviços de Saneamento Básico da Arçai e estabelece sua aplicação no âmbito da Copasa. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Eu vou pedir ao deputado Sargento Rodrigues que faça a leitura de todos os requerimentos para que a gente coloque em votação devido ao meu problema de voz. Sim, senhora presidente. Primeiro requerimento. O deputado que subscreve é que a de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada à mesa da Assembleia. Pedir de providência para que seja criado um grupo de trabalho nesta Casa para estudar e propor simplificação das normas constantes nas leis tributárias do Estado. Autoria do deputado Bartô. Segundo requerimento. Nos termos regimentais, seja encaminhada ao Ministério da Economia a manifestação de apoio para que continue empregando esforço com o propósito de simplificação e desburocratização do sistema tributário brasileiro. Também de autoria do deputado Bartô. Nos termos regimentais, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Pedir de informações sobre os números dos municípios que aderiram ao programa Minas Livres para Crescer e os dados comparativos entre os municípios que mais crescem. E que mais vieram empregos, de modo a comprovar os efeitos da diminuição da burocracia para atração de investimentos, comparando o seu resultado de forma proporcional aos anos anteriores. Também de autoria do deputado Bartô. Senhora Presidente, agora são os requerimentos de autoria deste deputado. Primeiro requerimento. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater o cumprimento da Lei Complementar Federal 194, de 23 de julho de 2022, regulamentada pelo Decreto Estadual 48456, de 1º de julho de 2022, no tocante à efetiva redução do ICMS sobre o preço da gasolina comercializada pelos postos de combustíveis do Estado. Para tanto, requer que sejam convidados os representantes do PROCON Estadual, o delegado titular da Delegacia de Política e Defesa do Consumidor, o presidente da Minas Petro e o representante do Fórum dos PROCONs Mineiros e o secretário de Estado de Fazenda. Segundo requerimento. Seja encaminhada ao PROCON Estadual de Belo Horizonte e à Delegacia de Política e Defesa do Consumidor em Belo Horizonte. Pedido de providência. Para que seja feita fiscalização nos postos de combustíveis da região metropolitana de Belo Horizonte e em todo o Estado, com vistas a monitorar a diminuição do preço da gasolina, com base na redução da líquido do ICMS determinada pela Lei Federal 194, de 23 de junho de 2022 e regulamentada pelo Decreto Estadual 48456, de 1º de julho de 2022. Por fim, o último requerimento, senhora presidente. Seja encaminhada ao Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado Minas Gerais, Minas Petro, em Belo Horizonte, pedido de providência para que cobre de seus associados a efetiva redução do ICMS do preço da gasolina comercializada pelos postos de combustíveis do Estado, determinada pela Lei Complementar Federal 194, de 23 de junho de 2022, regulamentada pelo Decreto Estadual 48456, de 1º de julho de 2022, uma vez que a entidade será chamada para participar de audiência pública sob o assunto na Comissão de Defesa do Consumidor. Ainda, senhora presidente, apenas para realçar a importância aqui dos requerimentos, a aportada por este parlamentar, é de conhecimento já de grande parte da população brasileira que o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, com todo o esforço encaminhou o projeto de lei para o Congresso Nacional, que, após a sua votação, foi transformada na Lei Complementar Federal 194. A partir daí, senhora presidente, ficou definida a redução do imposto sobre os combustíveis, da ordem de 18%, e isso fez com que os governadores também se adequassem à tal redução em face da Lei Federal. Uma matéria de extrema importância para o conjunto dos brasileiros, não só mineiros, uma vez que o preço, tanto do álcool e da gasolina, tem impacto decisivo em uma série de produtos e serviços que compõem as despesas das famílias brasileiras. Então, se a gente aumenta o combustível, aumenta o frete, aumenta o produto na sua entrega final ou a prestação de serviço. E a redução aqui em Minas Gerais, que caiu de 31% para 18%, portanto, 13% da redução da líquida de ICMS sobre os combustíveis, algo extremamente importante. Por isso, nós aportamos aqui os requerimentos e pedimos a aprovação pelos pares dessa tão importante Comissão de Defesa do Consumidor. São essas considerações, senhora presidente. Parabéns por abordar o tema, deputado Sargento Rodrigues. Vamos colocar em votação, esclarecendo, participam desta votação a presidente, os deputados Charles Santos e eles, Mar Prado. Em votação, os requerimentos. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Os que discordam, manifestam pelo microfone. Estão aprovados os requerimentos. A presidência vai passar agora para a audiência pública e informa que suspende os trabalhos na guarda do autor do requerimento, deputado Cletinha Azevedo. Estão suspensos os trabalhos. Presidente, só um minutinho, presidente. Ok. Apenas, presidente, para informar aqueles que estão aqui aguardando, o deputado Cletinho, que é o autor do requerimento, teve um pequeno problema com o fluxo de trânsito para chegar aqui até a reunião, mas já está chegando. Apenas para comunicar que ele está um pouco atrasado. Aqui não... Ele me solicitou que pudesse pedir um pouquinho mais de paciência, pedir desculpa aos convidados aqui presentes para esta audiência pública e pediu que aguardasse um pouquinho mais, que ele já está chegando. Eu estou aqui apenas porque não sou membro efetivo desta comissão, já fui por muito tempo, mas represento a Assembleia, a deputada Celis Laviola, na comissão da OAB, a Sessão Minas Gerais, a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. É este deputado que representa a Assembleia neste colegiado da OAB. E nós entendemos que esta comissão tem um papel fundamental para discutir tanto a questão de produtos e serviços que são colocados à disposição dos consumidores, e também é óbvio, aqueles também que prestam o serviço ou que produzem esses produtos. Então, o deputado Cleitinho Zé Vieto pediu que os senhores e as senhoras pudessem ter um pouquinho só de paciência, que ele já está chegando. E, como ele é autor do requerimento, seria inviável que a audiência pública pudesse se iniciar sem a presença do autor do requerimento. É ele que mobilizou as partes envolvidas, que mobilizou a todos que aqui se encontram presentes, portanto, ele seria a melhor pessoa para estar aqui agora, não só presidindo, mas também tocando a audiência pública. Portanto, presidente, eu faço apenas essa consideração em face das pessoas que estão aqui aguardando o início dos trabalhos. A presidente iniciou com a fase de requerimentos, antes de passar para a audiência pública. Uma vez votados os requerimentos, agora ela está na fase da audiência pública. Ela está abrindo, ela passa para a fase da audiência e está suspendendo os trabalhos até a chegada do autor do requerimento, com as considerações e o pedido de paciência e de desculpa por parte do deputado Cleitinho Azevento. São essas informações, senhora presidente. Obrigada, deputado Sargento Rodrigues. Então, nós vamos suspender os trabalhos só. A presidência convida a tomar assento à mesa os convidados. Eurico da Cunha Neto, diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, representando aqui o doutor Joaquim, nosso chefe de polícia civil. Francisco Neto e Silva, representando o doutor Joaquim Francisco Neto e Silva. Vladimir Lourenço dos Santos Freitas, diretor técnico da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, representando Roberto Tostes Reis, diretor-presidente. Daniela Fernanda Corgozino, presidente da Associação Mineira de Proteção aos Centros de Formação de Condutores. José Mário Rodrigues Pereira, presidente do Sindicato dos Proprietários dos Centros de Formações de Condutores do Estado de Minas Gerais. E Alessandro Geraldo Dias, empresário. A presidência registra as presenças de Tiago Rocha Ferreira, diretor de Informações e Inteligência Policial da Polícia Civil de Minas Gerais, e Maria Alice Faria, delegada da Divisão de Habilitação da Coordenação de Administração de Trânsito, DRETRAN-MG. A presidência também, a pedido da secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Luísa Cardoso Barreto, informamos-lhes que devido a compromissos em Brasília, ela não pôde comparecer à reunião agendada para esta data. Agradecemos a justificativa da secretária Luísa Barreto. A presidência vai inicialmente passar a palavra aos candidatos que têm a apresentação a ser feita. Eu vou pedir à Daniela Fernanda Cogosino que apresente, ela tem um vídeo para ser apresentado, então vou passar a ela a primeira palavra, porque ela vai apresentando o vídeo, enquanto nós aguardamos a presença dos demais deputados. Uma boa tarde a todos, boa tarde a todos que compõem essa mesa, ao doutor Eurico, chefe do DETRAN de Minas Gerais, à doutora Maria Alice, chefe do DH, do DETRAN de Minas Gerais, ao Alessandro Dias, representando os CFCs, ao José Mário, também presidente do Cipro, e à instituição Prodende. Cumprimento a todos vocês aqui presentes, a todos que estão assistindo de casa. E o vídeo que eu trouxe hoje, senhores, é para retratar mais ou menos o que acontece dentro de um centro de formação no processo de habilitação. Então, creio que grande parte aqui hoje presente já passou por um processo de habilitação e hoje, com a questão da tecnologia, da informatização, o processo, ele necessita, o CFC, ele precisa ser interligado ao sistema de tecnologia que hoje é oferecido pela empresa Prodende, que é a empresa de tecnologia do Estado de Minas Gerais. Esse programa, ele foi criado há 22 anos atrás, é isso mesmo, no ano 2000 que esse sistema foi criado, e hoje a gente percebe-se que é um sistema arcaico e que precisa de ser reestruturado. As antigas gestões que nós tivemos, tivemos reuniões aí com o Rodrigo Paiva, com a chefia do DETRAN, da época, que inclusive essa matéria eu quero ressaltar, que ela não foi feita com essa gestão, com essa administração do DETRAN, ela aconteceu com a administração anterior, onde a gente tinha inúmeros problemas, estava havendo ali várias alterações para benfeitorias, também para os CFCs, mas, infelizmente, traziam e trazem grandes problemas na funcionalidade, na prestação do serviço do CFC ao consumidor, que é o candidato à habilitação. Então, esse sistema, todas as aulas que o aluno realiza, elas têm que ser contabilizadas através do sistema biométrico. E, sem o sistema, a nossa empresa não funciona. Então, a gente precisa hoje trazer a realidade para todos que estão aqui, principalmente as autoridades, um chamado, fazer um pedido para que esse sistema venha a ser reinscrito. A gente acompanha as mudanças que vêm acontecendo, mas, desde o ano de 2019, a gente tem essa dificuldade, tanto para abertura de aula, quanto para tramitar documentos. E, hoje, nós temos, inclusive, alguns erros que já foram relatados à Prodeng. A associação a qual represento teve o contato ontem da equipe da Prodeng, já falando que esses problemas já estão sendo sanados. O DETRAN, o setor do Sebastião Ferraz, forneceu para a gente todos os erros, os números dos erros. A gente já repassou isso para a empresa de tecnologia. Mas a gente precisa sair daqui hoje esperançosos. E é o que eu espero com essa administração que o DETRAN tem. A gente sabe que o DETRAN, ele contrata Prodeng para prestar esse serviço. A associação, ela também reconhece as dificuldades a qual o nosso Estado veio aí, passando com um déficit muito alto, com dívidas e etc. Não só a parte administrativa, mas o órgão também a qual nós estamos ligados, que é o DETRAN. E o que a gente espera é que, como a casa está sendo colocada em ordem, que novos investimentos de tecnologia venham chegar para a gente aí, para que os CFCs, os pátios e todas as empresas que utilizam-se desse sistema consigam prestar o serviço que o consumidor contrata dentro dessas empresas. Se você puder colocar o vídeo para ser exibido, muito obrigada. O departamento de trânsito de Minas Gerais, o DETRAN-MG, estaria causando prejuízo e vários transtornos aos donos das autoescolas do Estado e aos alunos. Com esse sistema fora do ar, não tem como registrar a biometria de comparecimento às aulas. E assim, muitos não conseguem marcar o exame final para tirar a carteira de habilitação. Já estava tudo planejado. Eduarda se programou para tirar a carteira de motorista até fevereiro. Está fazendo aulas de direção. Mas até hoje não conseguiu registrar no site do DETRAN a biometria de comparecimento às aulas. Não consegui abrir biometria nunca e o site do DETRAN nunca está funcionando. E não é de hoje. Parece que os instrutores falam que já tem de uns dois, três anos para cá que vem acontecendo muito. Se o problema no site continuar, pode ser que ela não consiga fazer o exame tão cedo. Quem está faltando só uma aula e está dependendo dessa biometria para marcar a prova, está extremamente prejudicado. Não tem previsão para resolver. Na verdade, eles não falaram nada. E tem muita gente reclamando como a Eduarda. As autoescolas já não sabem o que fazer para explicar que a responsabilidade é a do DETRAN, que não toma providências em relação ao sistema, que vive fora do ar. Os candidatos são prejudicados por não conseguirem cumprir a carga horária e, consequentemente, não realizam os exames teóricos e práticos. Para explicar para o cliente que o erro não é do centro de formação, eles não entendem, acham que o problema é nossa internet, acham que o problema é nossa máquina e o problema não é nada disso. O problema está no sistema que o sistema não funciona. Na autoescola da Jaqueline, só no último mês, mais de 100 clientes ficaram prejudicados, sem poder fazer a prova de direção. A pessoa conclui a carga horária e eu não consigo agendar o exame dele, porque ele não tem biometria batida, apesar de ele já ter feito todas as aulas. As queixas também são muitas na Associação das Autoescolas de Minas Gerais. Segundo a presidente, o problema é recorrente. Desde o dia 5 de novembro de 2019, o centro de formação não consegue, não tem mais um dia sequer um sistema que funcione o horário comercial, vamos dizer assim. Além de dependerem totalmente do sistema para trabalhar, Daniela revela que as autoescolas pagam uma taxa exclusiva para terem acesso à plataforma e, mesmo assim, não recebem um serviço de qualidade. O nosso pedido é que isso seja feito, essas alterações, essas mudanças que estão vindo aí, segundo os órgãos, para melhoria, que seja feita fora do horário comercial, para que a gente consiga prestar o serviço que o cidadão contrata dentro de uma autoescola. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais disse que acionou a equipe da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, a Prodeng, que está adotando as medidas necessárias para sanar as falhas no acesso ao sistema. Mas os empresários estão cansados de esperar uma solução. Então, infelizmente, a gente fica nesse jogo de empurra, né? Ah, o problema é o Detran. Não, o problema é a Prodeng. Em momento, eles não estão dando conta das demandas que eles estão recebendo e acaba que está deixando o serviço, né, de uma forma bem precária. Nós agradecemos a Daniela pela apresentação. Eu gostaria de saber, Daniela, de quando foi essa reportagem, qual a data. Essa reportagem, ela aconteceu no ano de 2020, meados mais ou menos de maio. Na própria reportagem, eu cito, né, que desde novembro de 2019, que foi quando a gente foi comunicado que o sistema, ele sofreria, teria algumas alterações. Posteriormente a isso, várias questões tecnológicas, né, elas foram implementadas, inclusive a CNH digital, o CRLV. Então, sempre que a gente questionava, fazia as reuniões, eles traziam esses relatos para a gente. Teve também mudanças, alterações nas formas de abertura de aulas, exigências, né, de mais dados para que as aulas fossem abertas de maneiras mais eficientes e mais corretas, evitando fraudes. Então, a gente reconhece, senhores, que essas mudanças, elas são bem-vindas, elas são necessárias. O que a gente pleiteia hoje é que aconteça fora do horário de funcionamento de um centro de formação de condutores, que hoje, grande maioria, creio eu que 90% dos CFCs, eles funcionam de seis da manhã às 20 horas, né. Então, a gente precisaria, precisamos de mudanças, sim, precisamos que o sistema receba as suas manutenções, sim, mas sem prejudicar o serviço das empresas, as prestadoras de serviço aí que são credenciadas ao Detran. Obrigada, Daniela. Nós agora vamos passar a palavra para o senhor Alessandro Geraldo Dias, que quer fazer uma apresentação. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a presença de todos e cumprimentar a mesa através da deputada Celise Laviola, que preside a audiência, e os demais presentes, na qual cumprimento os demais presentes. Eu gostaria de complementar muito o que a Daniela colocou. O objetivo aqui da audiência é que a gente traga alguma ação efetiva, porque fica muito ruim a gente promover essas discussões recorrentemente e a gente não ter um resultado efetivo. Todos que estão aqui envolvidos, seja o próprio órgão, seja a própria empresa, eles acabam também sendo impactados pelos problemas. E, por incrível que pareça, neste momento, inclusive, os CFCs estão parados porque o sistema saiu do ar. Inclusive, os alunos que estavam fazendo prova tiveram a prova suspensa ao final, justamente por causa da queda do sistema, não nesse exato momento, há poucos minutos as provas ficaram inoperantes, os alunos vão ter que voltar a repetir as provas. Ou seja, isso gera um desgaste, vocês não têm ideia, quem não conhece o processo não tem ideia do desgaste que isso traz, tanto para o DETRAN quanto para a própria Prodengi, imagina, e principalmente para nós, empresários, que sofremos e somos questionados o tempo todo. Mas vamos a alguns pontos aqui. A Daniela citou, inclusive, naquela reportagem, e eu vou trazer alguns detalhes. Em 2019, a Prodengi implantou o SSC, o Sistema de Segurança Corporativa. Esse, a gente entende que é um dos grandes problemas do sistema, ou seja, apesar de ser uma ferramenta de segurança para dar segurança ao sistema, mas ele é um dos grandes problemas. Não é à toa que, durante 11 dias, de forma ininterrupta, nós ficamos sem sistema. Todo o sistema do DETRAN parou de funcionar na parte de habilitação durante 11 dias, só para vocês terem ideia da gravidade disso. E aí, em 2020, foi acontecendo, inclusive, aquela reportagem ali que a Daniela reproduziu, ilustra bem esse cenário. Só que, a partir daí, a gente não teve uma melhora efetiva do sistema. Então, eu trouxe aqui, inclusive, um histórico. O CAEX foi implantado em 2009. Em 2009, nós começamos a implantação do CAEX, e aí houve um avanço tecnológico no Estado, porque a resolução 249 estabeleceu a exigência do registro biométrico e a modernização em Minas, deu um passo à frente, de fato. Só que, desde 2009, a gente tem um sistema. Inclusive, em 2009, ele começou de forma gradativa com alguns problemas, mas isso foi se superando. E aí, avançando, a gente teve, em 2010, as aulas práticas, através da biometria, e, logo em seguida, a gente teve as provas eletrônicas, através de sistemas que foram criados, contratados junto à Prodente. Nós temos aqui alguns sistemas que utilizamos. O CAEX é o principal dele, para quem não conhece, quem está nos acompanhando, o Sistema Integrado de Agendamento de Exames, é onde o CFC realiza todas as rotinas do dia a dia, seja cadastrar um aluno, seja abrir e fechar a aula. E, só para ilustrar aqui da complexidade da operação, cada aluno realiza, dentro do CAEX, pelo menos 271 eventos. O que é isso? O aluno... Eu preciso utilizar o CAEX 271 vezes, pelo menos, para um aluno de primeira habilitação, porque ele entra no sistema para abrir a aula, ele entra no sistema para fechar a aula, ele entra no sistema para marcar um exame. Isso a cada uma das 45 aulas teóricas, a cada uma das 20 aulas práticas, nos exames teóricos, práticos, ou seja, 271 vezes por aluno. Só para vocês terem uma ideia do número que isso representa, nós temos, em registros biométricos, em média, 40 mil aulas-dia sendo realizadas via sistema. Então, em horário de pico, a gente chega a ter 5, 10 mil aulas ao mesmo tempo sendo abertas. Então, você precisa de uma estrutura gigante para fazer isso funcionar, uma estrutura que suporte todo esse nível de operação. Nós tivemos que entrar com uma ação judicial, junto ao Estado e à Prodeng, e nessa ação a gente se deparou com muitas informações, inclusive a Prodeng disponibilizou o contrato existente entre a Prodeng e a Polícia Civil, e nesse contrato mesmo a gente tem aqui o último aditivo que a gente teve acesso, esse último aditivo assinado, ele é da ordem de 30 milhões de reais. Eu não consigo dizer se esse valor é suficiente ou não para honrar com toda a estrutura que o sistema exige, mas o que chama mais atenção é que o parecer técnico que a Prodeng teve que realizar para apresentar suas justificativas, ela traz em alguns pontos, até porque o sistema é utilizado para diferentes serviços, pátios, clínicas, autuações, entidades, instituições, são várias empresas que utilizam. Um dado que chama atenção, em uma das páginas do parecer técnico, esse parecer é do dia 7 de junho de 2021, e diz o seguinte, CAEC, Sistema de Formação de Condutores, CFC, este sistema não foi demandado, ou seja, a Prodeng informa que o sistema não foi demandado, reescrever o sistema e modernizar, segundo a Prodeng, mas a Prodeng irá solicitar a priorização através da estrutura de governança que foi implantada recentemente no DETRAN, no dia 17 de junho de 2020. E a conclusão, que é o ponto principal, na conclusão do parecer, ela diz, abre aspas, reescrever o sistema CAEX, que se faz necessário devido à descontinuidade da linguagem de programação usada no sistema ASP pela Microsoft. Isso aqui traz um problema que a gente vem relatando há muito tempo para o DETRAN, que é a Microsoft anunciou agora a descontinuidade do seu Internet Explorer. E, para quem não conhece, deputada e demais, nós somos obrigados a utilizar as versões anteriores do sistema de navegador, do sistema operacional, porque nós não podemos atualizar os sistemas dos computadores que os CFCs utilizam. Então, se você tem um banco que você precisa, por exemplo, usar o Java na versão 333, que é a última, você não pode usar. Por quê? Porque a versão do sistema que a gente utiliza é a versão 162, ou seja, já está na 333, a gente tem que utilizar o 162. Esse é um exemplo do que a gente precisa. Só por usar o Java, já mostra, para quem conhece um pouco de programação, a gente já sabe que isso já gera um problema. A gente, além disso, tem uma licença biométrica, a comunicação entre o leitor e o sistema, existe no meio disso uma licença biométrica, que o fornecedor é chamado Grialio, ele nem fornece mais equipamento, ele nem está disponível à compra, inclusive o sindicato, ele teve que adquirir isso, porque depois que isso foi implementado, a gente descobriu que essa licença tinha um limite, e depois ela teria que ser comprada, e o CFCs tem que comprar essa licença. Existe uma aplicação chamada Cigna, que ela não funciona em todos os navegadores, por isso a gente não consegue, por exemplo, usar no Chrome, a gente consegue acessar o CAX no Chrome, mas a gente não consegue realizar todas as rotinas, em especial o que mais demanda, que é a abertura e fechamento de aulas. O Internet Explorer, ele está sendo descontinuado, e aí entra o Edge, tem a questão de compatibilizar, mas isso passa por homologação. O SSC, que eu acho que é um dos grandes gargalos, que é o Sistema de Segurança Corporativa, ele é um dos pontos ali conflitantes, porque a gente tem muita dificuldade, de modo geral, porque o SSC, a comunicação, ao que parece, e aí eu não tenho conhecimento muito técnico, mas ela muitas vezes demora, e aí o sistema não entra, porque se você não passa pelo SSC, você não acessa o CAX, e aí você não consegue fazer nada, como inclusive agora a gente estava com esse problema. A questão da plataforma, que eu já citei, e aí foi criado alguns limitadores, até mesmo para controlar. As aberturas de aulas são realizadas 100% através de biometria, só que, para evitar até a questão de fraudes mesmo, quando o sistema está fora do ar, existe um procedimento chamado aula eventual. E aí o Detran criou uma crítica onde se limita em 30% de se pedir ao Detran para validar uma aula sem a biometria, justamente por uma questão de controle, que é muito pertinente isso. Só que isso funciona muito bem quando a gente não tem problemas recorrentes. Hoje, por exemplo, eu tenho vários CFCs, apesar de, há poucos dias, o Detran ter liberado isso em um dado momento, a gente já tem vários CFCs, e que o aluno que ele repete a aula sempre no mesmo horário, e sempre se depara com o sistema fora do ar, esse aluno já atingiu a cota dos 30%. Então, ou seja, o CFC simplesmente ou ele frauda o sistema ou ele ministra a aula num horário que o aluno não consegue fazer. Então, ou seja, ele fica sem alternativa. Por quê? Porque o aluno só pode fazer aulas às sete horas da manhã, e todos os dias às sete horas da manhã o sistema está fora do ar. Atingiu os 30%, eu não consigo lançar essa aula nem mais de forma eventual. Então, o CFC não tem outro caminho. Ou ele vai fraudar o sistema, quer abrir a aula eventual, abrir o aluno atual, ele nem vai poder, ele vai pedir o aluno para chegar lá e colocar o dele e ficar lá sentado esperando, porque ele já ministrou a aula, ou ele simplesmente vai dar aula de graça para o aluno e aí ele tem que pagar toda a despesa daquele aluno. Então, esse é um dos outros grandes problemas que a gente tem. Só para ilustrar, o que o sistema traz de efeito prático. E aí a gente tem um outro grande problema que muitas vezes não acaba não sendo impactado diretamente pelo CFC. mas a gente tem hoje milhares de candidatos e condutores sem o seu documento de habilitação expedido. Porque não existe a geração dos lotes, a transmissão e aí um dado momento há o conflito das informações. Um dos problemas que a gente sabe é a questão dos vínculos dos profissionais. Nós temos milhares de candidatos e condutores que chegam a demorar seis meses para receber uma habilitação. Por quê? Porque tenta-se enviar as informações, as informações precisam estar todas tratadas, esse tratamento, aí eu não entendo tecnicamente, esse tratamento não acontece de forma efetiva, a informação bate na base nacional, porque é onde gerencia isso tudo, ela volta a falar assim, olha, existe um erro no vínculo. Quando se fala de vínculo, a pessoa normalmente associa o que o problema está na autoescola, a autoescola não registrou o empregado, não tem nada a ver com isso. tem a ver com uma base de informações que está dentro dos sistemas do DETRAN, e aí essa base de informações não é tratada de forma adequada. Isso é um problema generalizado, porque o cidadão que tirou a carteira em janeiro, ele vai receber a carteira agora em julho com a data que ele tirou a carteira como se fosse em julho, para piorar a situação. Ele pede até esses seis meses que ele ficou sem um documento para contar como tempo de permissão também. Então, ele conta como tempo de permissão só a partir de julho. Isso gera outros problemas, até para a atividade profissional, porque ele precisa ter o tempo de habilitação e etc. Então, isso é algo muito grave. Nós temos em Minas Gerais, só em Minas Gerais, quase 8 milhões de condutores habilitados. Mais de 300 mil condutores se habilitam todos os anos. E mesmo aqueles que já estão habilitados têm esses problemas. Hoje, tem muitos condutores habilitados que estão com a carteira literalmente travadas na sua emissão. O senhor Alessandro, só para a gente agilizar, está bom? E, para fechar, a gente tem a questão das tardes. Até para se emitir a tarde que faz o pagamento para acessar os sistemas, a gente tinha problema. Há duas semanas atrás, parece que foi feita uma nova mudança e parece que isso resolveu, mas até para se pagar para acessar o sistema, a gente tinha um problema. E, para concluir, eu queria só rapidamente ilustrar. É muito rápido, até as telas da apresentação, se puder colocar aí. Para quem não conhece, ali a gente tem algumas telas do que é o sistema. Pode avançar. Ali é a tela de acesso inicial, o CAX, onde as pessoas têm que acessar. Pode avançar. Ali é onde se acessa o SSC, no Sistema de Segurança Corporativa, eu preciso de uma certificação digital. Ali é o sistema como um todo, as funcionalidades dele. E aí vêm os erros em sequência. Pode ir avançando. Ali são erros diversos que a gente tem no dia a dia. O acesso ao SSC. Pode avançar. Outro tipo de erro. Pode avançar. Ali um outro erro, que inclusive é um similar que estava acontecendo agora há poucos minutos. Pode avançar. Ali é um erro, que é a questão do limite dos 30% que foi atingido, e aí o CFC não consegue dar continuidade no processo do aluno. Pode avançar. Obrigado. Então, ou seja, lembrando que todo processo de habilitação tem prazos. E aí muitas vezes isso aí gera transtornos gigantescos, porque existe o cumprimento de prazos que têm que ser respeitados. Obrigado a todos. Nós agradecemos, o senhor Alessandro, pela sua apresentação. E vamos passar a palavra para o senhor José Mário Rodrigues Pereira, presidente do Sindicato dos Proprietários de Centros de Formação de Condutores do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. A presidência informa que já consultou o deputado Cleitinho e ele deseja falar ao final das considerações iniciais. Obrigado, presidente. Em nome da presidente Celiz, eu cumprimento toda a mesa, cumprimento também todos os presentes, não posso deixar de cumprimentar e agradecer o nosso deputado Cleitinho, que viabilizou para a gente, juntamente com o deputado Bartô, viabilizou, para que mobilizássemos, para que a gente pudéssemos estar aqui hoje, nessa audiência. Bom, deputado, hoje, atualmente, nós representamos, no Estado de Minas Gerais, mais de 1.850 empresas, que são, quase na sua totalidade, microempresas. E dessas microempresas, a maioria são empresas familiares. hoje, empregados direto no nosso segmento, passa-se de 15 mil empregados nesse segmento. Só com taxas, e só trazendo alguns números que a gente movimenta, só com taxas que a gente coloca hoje aí no cofre do governo do Estado, isso chega a um valor, uma cifra de 25 milhões de reais, em média, por mês. Então, ou seja, nós temos uma frota que ultrapassa, de carros pequenos, de 13 mil veículos. Então, esses veículos abastecem, esses veículos trocam pneu, esses veículos movimentam oficinas mecânicas. Então, enfim, é uma frota que está espalhada aí, e nós estamos, os CFCs, em mais de 600 municípios no Estado de Minas Gerais. Então, ou seja, nós realizamos, em média, 100 mil exames de direção por mês. E nós movimentamos, geramos uma receita, movimentamos uma receita bruta, média, de 800 mil reais por dia. Onde que eu quero chegar com esses números? Desde 2010, como já foi falado aqui, nós trabalhamos, o DETRAN trouxe para a gente um sistema para registrar o início e o final de cada aula. Então, no curso teórico, são 45 horas-aulas, no curso prático, 20 horas-aulas, num total de 65 horas-aulas. Então, se não houver o registro no início ou no final, essa aula não é contabilizada, e, naturalmente, a gente não consegue emitir o certificado para o aluno, esse aluno não consegue certificar, naturalmente, não consegue avançar aí para poder fazer os exames. O exame de direção ou o exame teórico. Com isso, o sistema que lá no início, em 2010, quando foi implantado, ele veio como uma solução e atendeu perfeitamente naquele momento, mas, com o tempo, ele foi ficando obsoleto. E, hoje, esse sistema já não está atendendo mais à demanda. Primeiro, o volume de CFCs que tem, o volume de aulas que são geradas durante o dia, o volume de movimentação nesse sistema. Então, nós estamos falando de credencial de instrutor, nós estamos falando de LADV, nós estamos falando de uma série de movimentações dentro do sistema que o sistema hoje não comporta mais. Então, está impossível a gente continuar trabalhando assim, deputado, porque, quando eu falo que a formação das nossas empresas são de microempresas e, principalmente, empresas familiares, quando um candidato chega lá na ponta e ele não consegue concluir o processo dele, ele pede devolução dos seus valores. E, muitas vezes, pais de família, eles passam apertos para poder devolver esses valores para os clientes e que estão na sua plena razão, porque o candidato está sendo o mais prejudicado, o aluno é o mais prejudicado em tudo isso. As empresas, nós somos prejudicados, mas o cidadão mineiro, ele está sendo o mais prejudicado, porque ele faz um planejamento para tirar a sua habilitação, paga-se muito caro em taxas, principalmente, e não consegue realizar esse processo. Então, isso tem trazido um desgaste muito grande, não só para nós, CFCs, mas para a sociedade mineira de um modo geral. Então, foi com base nisso, que nós pedimos essa audiência pública para poder não só pedir uma solução junto à Prodeng, junto ao Detran, mas para nós também propor solução, porque nós que estamos na ponta do processo, às vezes, deparamos com situações que nós poderíamos falar com a Prodeng ou com qualquer outro setor para poder resolver aquilo de imediato, e nós não temos essa condição de fazer isso se tratando de sistema, porque tudo aquilo que nós dependemos do Detran, principalmente DHCC, enfim, que está ali mais na parte operacional, nós sempre fomos muito bem atendidos, nós sempre tivemos tudo muito bem resolvido. Agora, quando se trata de sistema, aí também já não está na alçada deles. E nós temos passado por muitos perrengues nesse sentido. Então, o que nós trazemos como solução? Que se crie um grupo de trabalho que envolva Detran, Prodeng, o CFC de um modo geral, então, nós de um modo geral, para que a gente possa discutir esses problemas, para que a gente possa trazer uma solução rápida para esses problemas e a gente não continue convivendo com isso, trazendo esse transtorno como está agora nesse exato momento o sistema, dentro de todos os CFCs, dos 1.850 CFCs, deputados, estão parados nesse momento porque o sistema não está operando. Agora, imagina aquela pessoa que saiu para poder fazer uma prova agora, saiu para fazer uma prova de reciclagem agora e não conseguiu concluir a prova porque o sistema parou. Então, como que fica o cidadão nessa situação? A carteira dele está apreendida e está sem habilitação e na expectativa de fazer a prova e, enfim, resolver um problema e não consegue. Então, a gente precisa e nós temos aí como contribuir para a melhoria desse sistema porque nós estamos na ponta do processo, a gente opera lá na ponta e a gente tem muito a contribuir. Então, é só, deputado, eu quero agradecer a oportunidade. Boa tarde a todos. nós é que agradecemos o Zemari pela apresentação, pela fala, pela exposição, viu? Nós é que agradecemos. E agora vamos ouvir o Vladimir Lourenço dos Santos Freitas, diretor técnico da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, representando Roberto Tostes Reis, diretor-presidente. Primeiramente, em nome da presidente, a nobre deputada Celise, o deputado Cleitinho, saludo a toda mesa e boa tarde a todos vocês. Nós estamos constantemente em busca de fazer o melhor trabalho possível, tanto para o nosso cliente, que é o Detran, computador, para todos vocês. Realmente, nós, nessa gestão, estamos numa busca constante de melhoria contínua, tanto da infraestrutura, de todos os sistemas, não só do Detran, não só da CFC, mas de todos os sistemas do Estado de Minas Gerais. são investimentos que são históricos na própria companhia. Desde 2019, quando assumimos essa nova gestão, em busca de uma gestão responsável, séria, comprometida, realmente, com o cidadão mineiro, para vocês terem uma ideia, até o mês base de junho de 2022, nós já investimos mais de 214 milhões. Então, quando nós falamos de Detran, Detran é um ecossistema de gestão de trânsito. Realmente, em termos de sistema, é gigantesco. Os nobres amigos que aqui citaram a volumetria das transações, para vocês terem uma ideia, o site do Detran é o site do Estado de Minas Gerais que tem o maior hit, maior número de acesso do cidadão. E, além, nós falamos que, no sistema de trânsito, nesse ecossistema do Detran, nós temos três pilares. O núcleo fundamental desse sistema é o sistema que cuida de veículos, que é gigante, o sistema de habilitação e o sistema de infração. E, particularmente, dentro desse núcleo de habilitação, existem esses sistemas que atendem a CFC, como outros sistemas também que atendem as clínicas e vários outros sistemas. Então, realmente, são mais, para vocês terem uma ideia, em número de sistemas hoje que são de propriedade do Detran e que a gente desenvolve e dá manutenção, são mais de 50 sistemas em nível de complexidade. E a gente, ainda mais, nós temos uma... Para se terem uma ideia, no processo de habilitação, de emissão de carteira de identidade, evidentemente, nós temos vários sistemas que são de domínio na Prodeng. Mas o início do processo, até o final, o cidadão ter a carteira de motorista na mão, ele passa por outros entes que não são Prodeng e que, com certeza, em algum desses pontos, podem ser que haja alguma falha e que vai emitir, vai contribuir para não agilidade ou até dificuldade do cidadão ter a carteira de motoristas. E nós, particularmente, temos uma funcionalidade que toda a transação que é feita na base estadual dentro do CAX, dentro dos sistemas de veículos, essa transação tem que ser replicada na base nacional. Então, toda a transação, de forma online, tem que ser replicada na base nacional. E eu gostaria até de dizer para vocês que realmente tivemos um incidente sério nesse link de comunicação com a base nacional. e, quando tem essa queda dessa ligação desse link, praticamente todos os sistemas ficam inoperantes, porque você não consegue replicar essa informação na base nacional. Então, só por exemplo, nós tivemos problemas sérios, e até vou falar do problema e já vou falar também, inclusive, da solução que está sendo tomada. no dia 3 do 4 desse ano, nós tivemos um problema no equipamento da operadora que nos atende nessa comunicação, que trouxe uma indisponibilidade de 17 horas e 37 minutos. Realmente, é um tormento, um incômodo gigantesco para vocês, mas que, nesse momento, especificamente, ela foge, inclusive. A operadora contratada por nós? É. Nós acionamos, recebemos o chamado de forma automática, porque nós temos ferramentas de monitoração do sistema, que, quando o sistema cai, quando um link cai, quando um servidor de banco de dados sai fora do ar, essa ferramenta automaticamente abre o incidente e, desde já, inicia a atuação. Então, existem determinados pontos que saem um pouco do domínio da própria Prudente. Então, nós estamos tendo recentemente, infelizmente, na situação do nosso país, da nossa comunidade, um alto volume de vandalismo, de roubos de cabos, de fios. E, à medida que a pessoa vai roubar o fio, rompe uma fibra que faz a ligação, às vezes, que sai da própria, do CFC que vocês coordenam e mantêm, ou até desses links dessas operadoras. E, também, no dia 9 do 5, recentemente, tivemos um outro incidente, junto com a operadora, as quais nós já notificamos, já fazendo toda essa cobrança do SLA, mais oito horas de intermitência. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos contratando uma nova modalidade de ligação, já com uma possibilidade que a gente chama de redundância. Quando um link cai, o outro assume, para dar uma alta disponibilidade para que isso não ocorra. Nós já iniciamos a tratativa de contratação desse link, entretanto, está no processo burocrático de qualquer compra pública. nós iniciamos essa semana a contratação desse novo link. Então, a gente tem uma previsão de que, já em final de agosto, início de setembro, esses links já estejam contratados. E esses grandes problemas que nós enfrentamos recentemente, que são os mais pontuais, em abril e maio, com toda certeza eles serão resolvidos. Agora, infelizmente, até lá pode ser que ocorram períodos pequenos de alguma instabilidade. Então, principalmente, algumas indisponibilidades sérias que ocorreram no sistema. E, caso tenhamos mais alguns questionamentos, nós estamos aqui à disposição, concordamos com a ideia de participação, nós nos colocamos inteiramente à disposição para sanar qualquer dúvida técnica, qualquer esclarecimento técnico, estamos aí à disposição para participar desse grupo de trabalho, se for assim o que for deliberado, estamos à disposição e qualquer esclarecimento nós estamos aqui disponíveis a fazê-lo. Obrigado. Nós agradecemos o senhor Vladimir, e agora vamos passar a palavra para o senhor Eurico da Cunha Neto, diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, aqui representando o doutor Joaquim, nosso chefe de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Um amigo, quero cumprimentá-lo pela presença, por participar, por fomentar o nosso debate, a importância que tem. Um governo presente faz toda a diferença no Estado. Muito obrigada, doutor Eurico. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Na verdade, essa oportunidade é um presente, um presente de poder expressar o que o Detran pensa, não só para os cidadãos mineiros, como para os empresários que são parceiros, para essa própria Casa Legislativa, que, de forma tão firme, cobra realmente do Estado fazer o que deve ser feito. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro para as pessoas que não sabem, eu estou à frente do Detran desde o ano passado, desde fevereiro do ano passado, completando um ano e três meses, e, nesse período, nós procuramos ter realmente as portas abertas para os empresários, independente de qual área é, não só as CFCs, mas as estampadoras, agora as ECVs que vão entrar no Estado brevemente, e tantos outros credenciados. Nós precisamos deixar claro, então, que nós temos na nossa cabeça, de forma muito clara, que o empresário é um parceiro do Detran, o empresário, o credenciado, é muito importante para nós, e, por isso, nós os tratamos com todo o respeito. Foi dito aqui pelos representantes de classe que as portas estão sempre abertas no Detran. Bom, quando falamos de Detran e falamos de como isso afeta o povo mineiro, realmente é uma verdade, nós somos o segundo maior Detran do Brasil, quase 12 milhões de veículos, 8 milhões de condutores, empregos sendo gerados de forma direta e indireta, e, obviamente, nós temos a obrigação de dar aos credenciados, e, principalmente, ao povo mineiro, uma resposta e uma solução aos problemas. Afinal de contas, ninguém está fazendo um favor para ninguém. O Estado é pago por esse serviço, os empresários pagam, o povo paga, todo mundo paga, então, nós concordamos com isso. A questão do atendimento, da melhoria do Detran e até a questão dos sistemas passa em parte por nós, mas, obviamente, quando você fala em sistemas, o que cabe ao Detran quando um sistema não está funcionando bem, precisa ser melhorado, melhorado, aprimorado, é abrir chamados e cobrar que esse serviço seja concluído. Para vocês terem ideia, no ano passado, eu assinei um contrato de 4,4 milhões com a Prodeng para que um novo modelo de trabalho fosse implementado e os problemas fossem superados de forma cada vez melhor. Então, eu entendo que o Detran vem fazendo a parte dele, o Detran vem atendendo as pessoas, abrindo a porta para os empresários, tentando melhorar o serviço, vem realmente evoluindo dia após dia as pessoas que acompanham o Detran, vê que o Detran está fazendo a parte dele, agora, em relação ao sistema. Nós enteremos que a Prodeng é parceira, nós enteremos os problemas que a Prodeng tem, mas o tempo todo nós vamos cobrar melhorias. E eu acho exatamente legítimo e justo que essas melhorias sejam cobradas aqui, não é problema nenhum. estamos aqui para tentar resolver os problemas e o que eu posso dizer é o que for parte do Detran, o Detran está junto, estamos juntos com vocês e vamos tentar fazer tudo para que o problema seja solucionado. Então, qual for a decisão tomada, o grupo de trabalho, com participação de todos, nós estaremos juntos e nós estaremos realmente empenhados para que o serviço melhore. É claro que, quando eu falo como diretor do Detran, quem está aqui são os representantes da CFC, tem que entender que eu preciso atender todos os credenciados da mesma forma. Eu não posso atender só os CFCs ou só as estampadoras ou outros credenciados. Então, a gente precisa analisar o problema de forma geral, mas, se a crise está com os CFCs, é óbvio que a gente vai dar prioridade para isso e vai tentar com que o problema seja solucionado o mais rápido possível. E muito obrigado. Agradecemos mais uma vez, doutor Eurico, agora vou passar a palavra ao autor do requerimento, deputado Letinha Azevedo. Celise, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos vocês que estão aqui, que são representantes legítimos da causa, bem legítimos. E eu queria falar como é que o Estado é ineficiente. Prova disso é isso que tudo está acontecendo. Deixar bem claro aqui que não é nada contra quem está chegando agora. O Detran já existe há quantos anos? A Podente também, o Estado, então eu que sou político também cheguei agora, então quando me chamam a classe política de bandido, de vagabundo, eu não me coloco, eu não acho ruim de falar isso, porque eu não sou. Então qualquer coisa que eu vim falar do Detran ou da Podente, fique bem claro que não é nada, contra ninguém que está aqui não, porque a gente sabe que já foi um sistema feito para não funcionar. O Estado terceirizou para o Detran, o Detran terceiriza para a Podente e acaba que vocês não resolvem nada. A verdade é essa. Eu escutei aqui do representante agora da Podente que até final de agosto, início de setembro, vai estar resolvido o problema, que fique bem gravado isso, porque se não ficar em setembro, a gente vai ter que convocar uma nova audiência pública aqui e convocar quem for possível e começar a demitir quem precisa ser demitido, porque quem não produz tem que ser demitido. É igual eu na minha eleição agora. Se eu não produzir, eu tenho que ser demitido. Pronto, acabou. E é assim que tem que ser. O próprio diretor do Detran que disse que investiu, o ano passado, mais de 4 milhões na Podente. Então, a gente está vendo aqui que o problema é a Podente. Que fique claro isso. Não tem mais outra solução que eu não ser botar na parede a Podente e falar assim, resolve o problema. Aqui a gente quer sair com a solução. A gente escutou dele que tem a solução agora, que vai, que contratou, não é isso? Contratou mais uma nova empresa para, que está em processo licitatório? Deputado, o que eu relatei é uma das questões, que é a questão da ligação com a base nacional. Isso até lá é uma das soluções. Temos outras que estamos à disposição para esclarecer ao senhor e aos demais. Eu escuto. Então, o ponto que eu falei a setembro, ele se limita ao problema de conexão física que conecta a base estadual do Detran junto à base federal. O que precisa para resolver o resto dos outros problemas? Aí nós temos que, pontualmente, temos outras questões. Quais outras questões para a gente poder dar transparência para eles aqui? Eles saírem daqui com resultado. Eles querem resultado. Mas o que foi relatado aqui... Até porque o próprio diretor do Detran aqui disse que já investiu no ano passado mais de 500 milhões. Sim, eu gostaria de que... A gente quer resultado aqui agora. Eu queria que as pessoas envolvidas, o nosso companheiro aqui, relatasse especificamente qual o ponto, que aí eu respondo. Vamos trazer resultado, então? Porque a audiência é para isso aqui. Sim, sim. E deixo bem claro que não é nada contra o senhor, não. É contra... Não é nem contra a instituição, não. É a prestação de serviços que precisa melhorar aqui. Porque, gente, o Estado é gerido para essa situação toda. Vocês pagam os impostos para poder reverter para vocês e acaba que não tem... O imposto não está voltando. A verdade é essa. Entendeu? Então, a gente precisa aqui de solução e resolver. Porque aqui nós estamos falando de várias altas escolas aqui, de vários funcionários, de vários empresários aqui, que geram imposto para pagar o meu salário, de todos que estão nessa mesa aqui, a não ser do senhor aqui, que não é servidor público aqui. Então, todo mundo aqui que está aqui na mesa é pago por vocês. Então, a gente precisa trazer um resultado aqui o mais rápido possível. E outra coisa também, que eu fui o autor do projeto da taxa de licenciamento, que vocês sabem, que é uma vergonha. E tem algumas taxas indevidas também que você estava falando aqui, mas eu até te interrompi na hora ali, eu falei aqui calado, mas eu queria falar que tem várias taxas também que são cobradas de vocês aqui indevidas. Sabe que eu já fiz projeto aqui também para poder tirar essas taxas. E eu peço o apoio do Detran aqui também, porque a gente conseguiu tirar a taxa de licenciamento. Tem uma taxa aqui que eu fiz um projeto para ser retirada aqui, que ela também é online. Quer ver aqui? Taxa de emissão de certificado. A autoescola que paga. A aluna acaba o curso da legislação e as aulas de direção têm que emitir um certificado. Mas esse certificado não emite, ele é online. Quer dizer, qual é a prestação de serviço que o Estado oferece? O serviço é online. É mais uma taxa que está roubando de vocês e que o consumidor final que tem que pagar está sendo roubado também. Está vendo? Então, assim, é mais uma taxa que o Estado malvadão está intervindo aqui para o Cidadão Mineiro. E eu não vou ficar calado. Eu já fiz esse projeto de lei aqui para poder tirar essa taxa também. Essa taxa não deve ser cobrada. Se vocês mesmos fazem online, o que o Estado tem que fazer, gente? Aí a gente está falando de um Estado que é do novo, que é do governador Romeu Zema, que deixou bem claro, falando, que vai interferir o menos possível na vida das pessoas. Então, eu estou fazendo o que ele faz, falar que o Estado tem que interferir menos, o Estado tem que interferir na saúde, segurança e educação. Aí cria uma taxa para vocês pagarem, para vocês cobrarem dos alunos, uma taxa que é online. O que o Estado faz, gente? O que ele interfere se a taxa desce online? Então, peço o apoio do nosso diretor do Detran também para poder olhar isso e poder dar essa força para a minha equipe para que você também, Celia, os deputados possam aprovar essa... Por mais que o valor não seja um valor enorme, mas eu falo uma questão de justiça. Não faz sentido o Estado cobrar uma taxa que vocês mesmos façam online. Isso aí é roubo legalizado. É roubar sem arma. É a mesma coisa. Então, a gente quer... Eu já estou aqui denunciando aqui já. Eu quero deixar bem claro, gente, eu sou assim... Eu entrei na política, fui para depender da população, não foi para defender interesse de Estado. Eu quero que o Estado se exploda, não estou nem para o Estado, eu estou aqui é por vocês. Quem paga meu salário aqui é vocês, quem me colocou aqui foi vocês. Eu não tenho nada contra ninguém, mas eu sou a favor da população. O Estado já fez hora demais com a cara do povo e não vai fazer mais. A gente está falando aqui de um programa que não funciona, que o Detran já investiu nesse programa, já entregou para a Prodente e ainda aqui não tem solução. Eu quero sair daqui hoje com vocês aqui com a solução. Muito obrigado. Eu quero... Qualquer pode falar. Não. Online também. Deputado Cleitinho. Ela vai fazer projeto para tirar também. Deputado Cleitinho, a participação na audiência é de acordo com o momento. A gente pode, se for da vontade do deputado, abrir para alguns questionamentos. que é o autor do requerimento. Questão de ordem. Então, presidente, se pode, eu queria que é uma audiência pública, eu queria ouvir a população que está aqui para ser ouvida. Nós vamos pedir que a assessoria da casa colete o nome das pessoas que querem se manifestar na audiência. Viu? É só para a gente poder ter controle da fala, dizer que o deputado Cleitinho está certo, a gente defende as posições dele, mas a gente precisa ter um controle com relação ao andamento até para que a reunião transcorra o mais tranquilo possível e nós possamos ouvir todas as indagações e receber todas as respostas. Lembrando, deputado Cleitinho, que a questão de Estado é diferente de questão de governo. Só para a gente esclarecer que o governo tem feito e tido ações, inclusive, de desburocratização em todos os setores e não é diferente nesse setor também, mas as questões de Estado são geradas de forma consequente. Não é o governo no momento que cria, muitas vezes, alguns problemas. Ele está tentando trazer a solução. Ele está tentando buscar a solução. Então, só para deixar o deputado Cleitinho falou certo, questões de Estado que são questões que vêm consequentemente antigas se acumulando e se agravando e que nós estamos aqui todos para somar e tentar resolver, trazer soluções para todas essas questões. Deputado. Eu vou indagar se vocês conseguiram pegar alguma... Enquanto as meninas estão coletando para a gente, eu vou passar para o deputado Cleitinho para mais alguma colocação dele. Não, é só mais para ouvir mesmo. Está querendo falar também, Celise? Mas quando eu falei a questão do Estado, é isso, que já vem de essas taxas, essa situação que vem para não fazer o Estado funcionar, já vem de antes. Então, a gente entra agora como governo que está atual hoje tentando fazer diferente, tentando resolver as recepadas do passado. Mas é isso mesmo. Exatamente. O deputado Cleitinho está com a razão. O senhor... O senhor... Alessandro. Alessandro. Só eu gostaria de fazer, deputado. Primeiro, só complementar a fala do deputado, que foi muito pertinente. Essa taxa que ele falou, a chamada TAG, só em 2021, a gente pagou mais de 6 milhões de reais com ela. Está, Cleitinho? É absurdo. E eu gostaria aqui de apresentar três sugestões, deputado. Pelo menos, mesmo que seja de forma temporária, até para que a gente pudesse ter o funcionamento efetivo dos CFCs, a retirada temporária do SSC, que é o Sistema de Segurança Corporativa, porque o CAEX sempre funcionou sem ele até 2019, pelo menos até isso se resolver, porque é um dos grandes gargalos que acessou o sistema. A possibilidade de se rediscutir a crítica de 30% das aulas eventuais, apesar do Detran sempre nos atender de forma pontual, mas isso gera um desgaste o tempo todo. A gente sabe que vai gerar, talvez, algumas questões, mas essa é uma sugestão até para se discutir. e a ampliação do horário de agendamento de exames. O sistema sempre funcionou de 13 às 18 para marcar exame e isso também gera um problema principalmente para as cidades que marcam o exame uma vez por mês. Então, às vezes, o horário é limitado, então, se a gente puder ampliar... Estou trazendo três sugestões, até porque fui surpreendido, ou seja, a Prodeng não ter a redundância, isso para um sistema de complexidade é algo básico, gente, é algo básico, pela complexidade que o sistema opera, a redundância é algo básico até para quem não conhece de tecnologia. Então, eu fiquei surpreso quando ele me fala, o Vladimir me fala, que não tem a redundância na Prodeng. Então, eu gostaria de apresentar essas três sugestões aí, se fosse possível. A gente recebe as as ponderações e eu indago o deputado Cleitinho se ele gostaria de fazer um requerimento solicitando essas informações. Se for de interesse dele, a consultoria vai providenciar e transformar em requerimento para que seja apresentado na próxima reunião. Eu indago ao senhor Vladimir se ele quer ponderar sobre a questão apresentada. Sobre a questão da redundância, nós temos a questão do banco de dados, da aplicação, é somente esse link que vai até a base nacional. Ele começou a apresentar os problemas recentemente, nesses últimos meses. Então, através disso, através desse momento, nós estamos providenciando e na maior brevidade possível essa redundância também no link. Mas a questão de banco, de aplicação, são vários servidores que nós temos a redundância no sistema. Sobre a questão do SSC, a gente lembra que em 2019, o grande problema que ocorreu à época foi o que a gente chama de bug, um defeito na máquina virtual do Java, inclusive a empresa Oracle, que relatou e após a execução da nova versão atualizada pelo fornecedor, não tivemos mais aquele problema que realmente tivemos um tempo até essa solução. Então, desde então, aquele mesmo problema não ocorre desde 2019. A outra questão que o senhor colocou, então, essa separação imediata do SSC, do CAX, nós devemos ter que fazer uma avaliação técnica e a gente pode emitir um relatório técnico falando da viabilidade, ok? Só interrompo. Um instantinho, por favor, se conduz às falas. O tempo de sessão, de permanecer a sessão aberta completamente, podemos fazer sim. Então, não é a substituição do SSC. Então, o nosso companheiro sugere uma funcionabilidade que é a pessoa, ao logar, ele ter mais um tempo de sessão aberta. Então, isso é possível e pode ser negociado esse tempo conosco, ok? Eu agradeço ao senhor Vladimir e esclareço, senhor Alessandro, que a fala tem que ser passada pela presidência por causa do registro do nome das pessoas que estão falando e as notas taquigráficas que são geradas por todas as reuniões. Agora, para atender a demanda do deputado Letim, autor do requerimento, nós vamos ouvir os inscritos pedindo que cada um coloque a sua questão em um minuto para que a gente possa dar andamento dentro do prazo que temos da reunião. Eu vou chamar o senhor Ricardo Silva, da Autoescola São Bernardo, para que faça a sua colocação. Pode usar o microfone ali no corredor ou, se preferir, aqui na tribuna. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo, represento o CFC São Bernardo aqui em Belo Horizonte. Eu poderia começar a minha fala através de um áudio que eu recebi de um amigo que fez a prova hoje lá na rua Bernardo Guimarães, prova de reciclagem. Deve ter algum apelido aqui, gente, que é um amigo de futebol. Boa tarde, querido filho. Ô, meu velho, fiz a prova lá, eu e mais três lá. Aí alguma vez finalizar lá, caiu, caiu, me fala? Caiu a internet e saiu fora do ar. Aí não teve como finalizar não, sabe? Aí pegou meu CPF, meu nome, aí vai remarcar de novo, mas só que não vou pagar a taxa não. Aí você fica de olho para mim, beleza? Ou seja, pessoal, ele não sabe quando vai ter o resultado, ele não sabe o que vai acontecer, então ele pediu para monitorar. Mas outro assunto que eu gostaria de trazer aqui é a respeito dos deficientes auditivos. Nós trabalhamos, a nossa empresa trabalha com deficientes auditivos já há alguns bons anos e a gente vê alguns problemas graves nisso, é o que a gente enxerga. Exemplo, temos alunos lá que saem a 600 quilômetros da cidade dele para vir fazer o exame médico para realmente reconhecer se ele é surdo ou não aqui em Belo Horizonte. Será que isso não poderia ser feito na cidade onde ele reside? Prova do deficiente auditivo está demorando mais de 30 dias para marcar a prova de legislação. A prova, o exame prático de rua dificilmente consegue em menos de 20, 30 dias. Então, eu queria trazer isso para vocês para que seja avaliado, quem sabe, algumas providências serem tomadas, porque eu acho que essas pessoas estão sendo lesadas nesse sentido. É um caminho muito grande, o sofrimento, às vezes, não tem familiares aqui em Belo Horizonte, então fica bem complicado para essa turminha aí. Está bom, gente? Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Eu vou passar para o doutor Eurico que ele vai responder a sua questão. Como é que você chama mesmo? Desculpa. Então, Ricardo, eu fico extremamente satisfeito com a sua pergunta, porque a questão do deficiente é uma questão que nos preocupa muito, mas nós temos boas notícias. O sistema da prova em Libras vai ficar pronto a partir de que dia, doutor Maria Elise? que bom, que bom. Estamos sinalizando e que dia vai ser? Eu gostaria de pedir que você falasse ao microfone e dissesse seu nome só para a gente fazer constar. Isso. Aqui, com licença. se identifica com o nome, o seu cargo e... Boa tarde. Pode ir em pé, Maria Elise. Pode ir em pé. Eu vou ir para cá. Meu nome é Maria Elise Faria. Hoje eu componho junto com o doutor Eurico lá o nosso grupo, do DETRAN, que considero muito técnico e buscamos sempre soluções. Estou na divisão de habilitação. respondendo ao questionamento dele, é um plano de ação do chefia da Polícia Civil atual, a desconcentração dos exames especiais, bem como incluindo-se aí. É algo que nos preocupa muito e há muito nós buscamos tentar solucionar. E hoje eu posso dizer, vamos fazer uma entrega maravilhosa. A partir, possivelmente, de agosto, nós estaremos homologando e setembro já disponibilizando para todo o Estado de Minas Gerais a possibilidade de aplicação nos departamentos da prova de legislação num sistema que é a tradução em libras. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, a questão do plano de ação que a chefia também estará disponibilizando para que possamos buscar apoios nos departamentos, bem como apoios políticos, para que a gente consiga implementar o exame especial para o deficiente físico também nos departamentos. Mas isso, como é muito técnico, a gente criou um plano. E esse plano descreve exatamente o que é necessário para que possamos implementar essa junta médica especial nesses departamentos. Então, isso é uma preocupação do atual chefia, do atual diretor, e nós estamos trabalhando nisso há mais de um ano, um ano e três meses, buscando soluções para que efetivemos isso. A questão do auditivo, tem questões técnicas, doutor Eurico, que passa por análise de médico, mas a gente também tentará buscar que essa análise preliminar do deficiente auditivo aconteça também nas nossas clínicas credenciadas em todo o Estado. Então, isso é uma preocupação diária nossa, de solucionar esse problema. E também, prosseguindo, o senhor está com o Bete Razão, não havia descentralização, a pessoa tinha que vir até Belo Horizonte, e, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma fila de espera de seis meses, o que eu reputo um absurdo. Conseguimos abaixar essa fila de espera para um mês, e eu não estou satisfeito, nós estamos procurando mais médicos, porque essa fila de espera não pode passar de uma semana. Mas eu já reputo uma vitória, com as dificuldades que nós temos, todos têm, de ter passado de seis meses para um mês, e eu tenho certeza que, ainda antes do final do ano, a gente vai conseguir diminuir ainda mais e fazer algo plausível. Mas o bom mesmo vai ser quando for descentralizado, é um absurdo, um deficiente, sair lá do norte de Minas, andar mil quilômetros, mil quilômetros e pouco para vir a Belo Horizonte. agora não é algo tão simples. Eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui, na nossa clínica, o simulador, um dos mais modernos do Brasil, mas só o simulador custa 500 mil reais. Então, nós precisamos ter realmente essa ajuda política, esse dinheiro, esse espaço, para que a gente consiga colocar em pelo menos quatro, cinco lugares de Minas Gerais para poder estar facilitando a vida dessas pessoas que precisam, que tem que ser a prioridade. Elas têm mais dificuldade que nós, justamente pela deficiência que elas carregam consigo. Então, o senhor pode ficar tranquilo que nós estamos olhando isso com muito carinho, tanto que nós estamos realmente falando de entregas que foram feitas, que estão quase feitas, não é algo que é uma promessa para quem sabe quando. Não, estão sendo feitas. Os dois planos, eles estão registrados, estão feitos, e nós vamos adiantar e rapidamente o senhor vai ter boas surpresas. Extrapolou um pouquinho mais, mas eu peço licença. Posso? Mais dois assuntos, rápido. Desculpe extrapolar. Peço licença, se for possível, não tem problema. Eu vou te pedir que faça de uma vez só e no prazo máximo de um minuto, porque, senão, os outros não conseguem falar. Não, não vou gastar isso. Outra situação que eu gostaria de trazer é a questão da marcação do exame desses alunos. É feito de forma ainda no papel. A gente tem que imprimir papel, deslocar uma pessoa para o DETRAN para fazer essa marcação, esperando a disponibilidade do intérprete. Só tem agenda para essas pessoas quando tem a agenda do intérprete. Nós estamos amarrados ao intérprete. Se não tem intérprete, só tem intérprete para daqui a um mês. Fica complicado. E isso poderia ser feito através do sistema. A marcação... Que bom. Setembro vai resolver esse problema. Que bom. Muito obrigado. Desculpe. Por nada, nós estamos aqui para ouvir mesmo. Eu peço desculpa porque o tempo é curto, a reunião tem prazo, e a gente quer ouvir os outros também, não é, Clit? Agora eu vou passar por um minuto a palavra para o senhor Hernani Ramos, da Autoescola Civilização, também, para colocar as suas questões. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora deputada, deputado Cleitinho, e os demais componentes da mesa. Estou com um problema, gente, em minha escola, que é uma situação muito grave. Eu vou tentar ser o mais breve possível. É o seguinte, apareceu em minha escola uma aula, uma aula de outro instrutor de outra autoescola, uma autoescola vizinha a mim. Eu sou de Venda Nova, então apareceu no sistema, segundo o Ministério do Trabalho, uma aula de um instrutor que não é meu funcionário. Esse rapaz trabalhou para mim há 12 anos atrás e o Ministério do Trabalho pegou e me multou, me deu uma multa de 22 mil reais. Segundo o Ministério do Trabalho, por um dia que esse cara trabalhou sem carteira assinada na minha escola. Eu procurei esse funcionário, que é um amigo meu, peguei todos os documentos no dia que ele deu baixa da minha escola. Ele estava assinando por essa autoescola vizinha a minha lá e me levei lá na auditora do Ministério do Trabalho, fiz um vídeo, graças a Deus, eu atinei, fiz um vídeo comprovando, fui lá no Detran, fui muito bem recebido pelo Sebastião, pedi a ele um documento comprovando que não tem como a pessoa ser seu, meu funcionário e seu ao mesmo tempo, porque o sistema CAX não permite. E, ainda assim, ela simplesmente indeferiu e me deu essa multa. E aí teve outra oportunidade, senhora presidente, senhor deputado, que apareceu outra aula, a minha esposa abria uma aula no CPF dela e apareceu o nome de um outro instrutor da minha empresa agora. Então, gente, eu citei esse caso meu no grupo, mandei para o Alessandro e teve várias autoescolas aqui, tem colega nosso aqui que tomou multa de 45 mil. Pessoal, eu nessa crise que teve agora, o Cleitinho, depois da pandemia, eu vendi quatro carros, vendi meu carro particular, estou andando a pé. Eu ando quando posso, tenho carro da autoescola, eu pego. Então, assim, gente, a gente está passando por uma crise terrível, terrível. Eu, se eu tiver que pagar essa multa, eu posso fechar meu CFC, porque, se você perdeu o recurso, a multa é dobrada. E aí, como apareceu, senhora presidente, essa outra aula no meu sistema, se o Ministério do Trabalho quiser, ela me dá uma multa como reincidente. a minha escola, ela existe, ela foi de um amigo meu e comprei essa escola dele, ela tem mais de 36 anos, que ela é minha, tem 15. Nunca tive um problema no Detran, nunca, graças a Deus, trabalho direitinho, passo aperto demais, mas ando de cabeça erguida. Mas, cara, a gente está sendo tratado pelo Estado, no caso do Ministério do Trabalho, como bandido, exatamente. Exatamente. Então, tem colega nosso aqui que tomou uma multa de 45 mil, tem um outro em Diamantina que é de 13 mil, a proprietária, com medo de não renovar o Vará, pagou a multa, e tem um outro colega nosso, do CFC Palmares, não sei se está aqui presente, que não conheço pessoalmente, que também tomou outra multa. Então, eu queria uma solução, um apoio da senhora, se puder, do doutor Eurico, até da Prodente, que eu conversei com eles agora há pouco tempo, para nos ajudar. Por gentileza, eu esclareço que essa questão, Cleitinha, a judicial, ela extrapola um pouco a mesa que está composta. É um erro da Prodente. Essa questão do... É um erro da Prodente. Ah, sim, a Prodente providencial, com relação... Mas deixa eu te falar, eu vou passar, então, para a pessoa responsável te responder, está bom? Sim. Por causa do horário. Você tem... Esse caso específico deve ser investigado. Então, é necessário que, através do DETRAN, esse fato seja comunicado e, imediatamente, quando recebermos, daremos prioridade máxima na investigação, para realmente ver o que aconteceu, se é realmente um erro, para validar todas essas questões. Estamos à disposição. Então, é importante que você encaminhe o mais rápido possível para que possa ter uma providência. Eu peço desculpa pela condução do trabalho, porque nós ainda temos duas pessoas para ser ouvidas, pois não? Como é que o senhor chama? Hernani. Hernani. Eu vou encaminhar para você no meu gabinete, ou alguém do meu gabinete, vai com você até na Prodente para poder fazer. Está bom? Porque é importante você fazer a notificação. É só você, está tendo outras pessoas também. É, pode estar acontecendo. Só para encerrar, a gente não tem um canal direto com a Prodente. Eu tentei ligar e eles falam que eles não respondem direto ao pequeno empresário. Eles só falam com o pessoal do Detran. Então, foi a resposta que eu tive. Se me perdoa, mas essa situação também já passei e espero realmente uma solução, mesmo que seja judicial. Vou te procurar. Então, fica aqui também, deputado Cleitinho, se me permite, a nossa solicitação de que a Prodente tenha um canal para atendimento direto ao proprietário de autoescola para que ele possa fazer essas notificações que parecem que são recorrentes. Fica aqui uma solicitação nossa. Se for necessário, a gente faz via requerimento. Sim. Alguma coisa assim. Agora, nós vamos passar a palavra para a Natália Nardini, Nardini, da Autoescola Quad, também com um minuto. Eu peço desculpa, gente, pelo controle do tempo, mas é porque senão a gente não consegue. A nossa reunião se estendeu inesperadamente. Nós tivemos que começar ela tardiamente e ela tem um prazo estabelecido de duração. Peço desculpas, realmente, a nossa vontade era de ouvir pelo tempo que vocês quisessem manifestar, não é, deputado Cleitinho? Claro. Mas nós vamos dando andamento aqui dentro de tudo que for possível. Está com a palavra, Natália? Boa tarde. Eu me chamo Nathália Nardini Meirelles, sou representante da Autoescola Quality. Nós estamos aí há 22 anos no mercado, temos três unidades em Betinho e uma em Contagem. E eu, sabendo dos problemas que o sistema apresenta, eu sempre mando as minhas renovações, tudo nos prazos. E, exatamente, dia 15, eu enviei uma renovação de uma diretora. O pessoal que trabalha com a Autoescola sabe que, no mínimo, que a gente precisa ter para funcionar. Um diretor de ensino e dois instrutores ativos. Mandei no prazo certo e não renovaram. O Detran fez a parte de renovar, mas deu um erro. Fiz o print da tela, mandei e-mail, responderam, liguei lá, conversei com o Tiago, do setor, e ele falou, Natália, já repassei para a Prodeng. Todos os dias eu mandando e-mail. Deu problema em uma outra filial também da diretora de ensino. E, antes da Autoescola ficar travada, eu mandando e-mail, falando, gente, repassa para a Prodeng. Liguei na Prodeng e, realmente, o que o meu colega de trabalho falou é verdade. Nós não conversamos com a Autoescola, sim, e somente com o Detran. Eu fiquei com essa primeira filial de Betim sete dias, sem sistema, e, hoje, inteira, o quarto dia que eu estou sem sistema por um erro que o Detran já reportou, que é da Prodeng, e a Prodeng não resolve o problema. O Detran, eu sei que eles não mexem com tecnologia, então, eles não vão saber resolver esse problema. Hoje, eu tive uma... Chegou uma cliente para eu dar reinício no processo dela e eu consegui? Não, eu deixei de vender. A gente tem... Todos nós aqui sabemos das dificuldades que nós temos, o que... Eu esqueci o nome dele, mas o que ele falou é a mais pura verdade, a pessoa vai lá e pede o dinheiro de volta porque na outra autoescola está funcionando. E aí a minha já é o quarto dia que a autoescola de contagem não funciona por um erro do Detran. Aliás, desculpa, Prodeng. O Detran já repassou para Prodeng, mas a Prodeng não resolve. É isso. Obrigada, Natália. Nós vamos passar agora também para um minuto de considerações para o senhor Manuel Alves Braga, da autoescola Itabirito. Boa tarde a todos, especial deputado Cleitinho. Acho que as considerações são as mesmas dos colegas. Eu tenho uma pequena empresa na minha cidade, Itabirito, familiar, tenho sete funcionários. Eu fiquei sem meu sistema funcionando oito dias. Eu olhava para a cara do meu funcionário, ela olhava para a minha, meu cliente ia embora, aí no final do mês eu tenho que pagar o salário, pagar imposto. O pessoal do Detran até foi muito solícito, eu ligava todo dia, e eles falavam olha, é um problema da Prodeng, tramitação de documento, renovação da minha diretora de ensino, ou seja, a gente não consegue falar na Prodeng, a Prodeng não atende a gente, entendeu Cleitinho? Eu acho isso um absurdo porque a gente paga tarde, paga um monte de coisa, enfim, e aí meu sistema está travado e meu funcionário lá parado, meu cliente não faz aula, o Detran faz a parte, sabe, procura, avisa a Prodeng, mas infelizmente, assim, a gente já está esgotado, não é? Era só isso que ele falava. Vladimir, o senhor está prestando atenção no que eles estão falando? Porque os problemas são só com vocês aí, com todo o respeito, você está mexendo o telefone e não está prestando atenção no que eles estão falando, entendeu? Com todo o respeito ao senhor. Isso me incomoda, isso me incomoda porque é uma audiência pública para poder a gente ouvir quem está reclamando, a reclamação é toda em cima da Prodeng, aqui toda hora todo mundo está falando muito bem do Detran, falando que é bem escutado, bem ouvido, e pega e fala só o problema é a Prodeng. E você está mexendo o telefone, ou mexendo a máscara, não sei, com todo o respeito. Ouve e dá uma resposta para esse povo, porque o que mais me chama a atenção, eu não sei se, aí não vou falar que isso não é de hoje, deve ser de muito tempo, porque o Estado, ele é ineficiente, porque, pensa para você ver, inventa ouvidoria, ligue para isso, ligue para aquilo, você não consegue falar com ninguém, aí parece que faz as coisas dificultadas para procurar um deputado, um político, para poder ir atrás, para depois falar assim, o político resolveu, não tem que ter isso não, o Estado tem que ser para servir o povo, e a gente fica revoltado, que eu não estou querendo aparecer não, porque Deus de quando é pequeno, a gente escuta essa ladainha aqui, sabe, que o Estado é isso, que o Estado é aquilo, é hora que a gente faz uma audiência pública aqui para poder ouvir, é onde está todo mundo que quer o patrão, que está reclamando, o senhor está de cabeça baixa, entendeu? Então, responde por favor aqui para as pessoas. Deputado, com todo o respeito ao senhor, o meu respeito ao senhor também, você sabe disso. E a todos os nossos companheiros que estão presentes, eu estou ouvindo perfeitamente tudo o que está sendo falado e tudo aquilo que está sendo questionado eu estou respondendo a contento. É importante que nós deixamos bem claro aqui que a Prodeng, ela não é uma autarquia, ela não é uma fundação, a Prodeng é uma empresa pública regida pela Lei das Estatais, a 13.303, nós temos várias regras de compliance que devem ser seguidas. A nossa relação com o Detran é uma relação comercial, inclusive com todos os órgãos do governo, todos eles. Nós não prestamos nenhum serviço sem ter um rastro contratual. Então, o que tem no objeto do contrato com o Detran, ele não embarca essa prestação de serviço diretamente ao cidadão, às autoescolas, às clínicas, aos despachantes. O que reza o objeto do contrato é que nós tenhamos um service desk 24 horas, sete dias por semana, em atendimento ao Detran. Eu acho que o mais coerente que nós poderemos fazer é que nós estamos aqui querendo, desde o início que nós estivemos no início da nossa gestão, nós estamos resolvendo problemas. Realmente, herdamos questões difíceis de serem resolvidas? Herdamos. Pergunte ao doutor Eurico, ao pessoal do Detran, quanto que nós já fizemos de outras funcionalidades, deixamos de emitir o CLV em papel, a carteira digital de trânsito, a carteira de habilitação digital, o leilão eletrônico. Recentemente, implantamos a questão dos pátios, não é, André? Então, são imensos projetos que nós também temos que dar visibilidade ao cidadão mineiro de tantos projetos de extrema importância que estão sendo implementados durante esses três anos pela Companhia de Processamento de Dados, pela Companhia de Tecnologia de Informação do Estado de Minas Gerais. São projetos expressivos. Agora, o que resta para nós, como pessoas conscientes e querendo resolver o problema, vamos compilar, junto ao Detran, as principais urgências para atendê-los. Vamos fazê-lo com a maior presteza possível. Então, nós estamos sempre ouvindo, estamos à disposição, sempre estivemos à disposição. Agora, temos que atender ao Detran diante das prioridades. Nós temos N projetos em execução, nós temos vários projetos que estão sendo impactando diretamente. Essa semana, inclusive, está sendo implantado a transferência de veículos e venda de veículos digital. Olha a revolução da transformação digital que o Detran, que o governo de Minas... Eu vou divulgar tudo. Faço questão de divulgar tudo. Então, assim... Até para não cobrar as taxas. É por isso que eu vou divulgar. Exatamente. Nós estamos à disposição, inclusive, para apresentar também um lado bom. A questão, agora, recentemente, da própria biometria, do leitor biométrico, o nosso time já está aí com o piloto para eliminar tudo isso. A biometria vai ser feita com reconhecimento facial. Então, eu não preciso, se eu me desculpe, mas, pela minha hiperatividade, eu consigo fazer uma, duas, três coisas ao mesmo tempo. Parabéns. Eu sou um diretor técnico que tem, sobre a minha gestão, mais de 900 pessoas. Parabéns, meu. Sim? Entendeu? Então, vamos. Vamos também expor. Essa virtude sua resolva o problema desse, mas ela tem nem audiência pública que agora precisava. Então, vamos, vamos, então, via Detran, vamos fazer via Detran, levantar todas as suas demandas que são pertinentes, que são pertinentes, vamos priorizá-las e vamos atendê-las. Por favor. Sim. De coração mesmo. Então, é importante, por essa questão de que eu não posso, por lei, criar um órgão que não tenha um rastro comercial, que eu, o meu diretor, o meu presidente, os outros diretores, vão ser acusados de impobridade administrativa que estou prestando serviço sem um rastro comercial. Entendeu? Por isso que nós não podemos, hoje, criar uma ouvidoria para atender diretamente o cidadão. Ok? Isso ficou bem claro. Mas esse cidadão que contou que foi lesado, vocês podem dar atenção no caso dele? Perfeitamente. Ele foi lesado. O programa foi inválido para ele. Porque nós temos também que ter o auxílio, a parceria do DETRAN para verificar também todo o processo que, às vezes, nesse processo, não é utilizado só o sistema, o nobre deputado. Entendeu? Às vezes, não é o sistema todo em si, mas todo esse ciclo. E nós estamos à disposição, nunca deixamos de estar. Te agradeço. Ok? Obrigado. Então, eu peço desculpas por estar mechando na máscara. A gente quer resolver. Isso, eu também quero resolver. Estamos à disposição, sempre estivemos. Está tranquilo. Ok? Obrigada a todos. Obrigada pelo esclarecimento. Marneu, obrigado. Obrigada também pelo questionamento. É importante a gente destacar, deputado Cleitinho, que o que a gente busca é a melhoria dos serviços para a sociedade. A melhoria e a qualidade de vida das pessoas é o que é o nosso objetivo, enquanto envolvidos politicamente nesse processo. Parabenizo pela iniciativa, pelos trabalhos. Eu gostaria de saber se alguns dos participantes, além da Daniela, que já manifestou, que quer, deseja fazer suas considerações finais. Tem alguém que quer fazer as considerações finais? Presidente, eu só gostaria de fazer uma pergunta baseada na colocação aqui. Com a palavra, o senhor José Mário, para fazer a sua pergunta. Obrigado. Admir, ele falou que o DETRAN será provocado pelo CFC para que daí eles sejam provocados a fazer. Agora, como que vai ser esse papel? Como que o DETRAN vai nos receber e como que vai ser isso, essa construção? Como que será isso? Para que a gente possa sair daqui já levando uma solução para esses problemas? Que o problema do meu nobre colega lá de Itabiri, deputado, não é só dele, não. Eu vou citar aqui um caso de um CFC perto de Leopoldina que contratou um empregado no dia 23 de março e a credencial desse empregado até no dia 15 de junho não havia chegado no CFC dele. E o problema estava exatamente na Prodeng. Porque o lote lá da Prodeng ia pagando o salário desse empregado dentro do CFC, tendo os custos e o empregado sem poder trabalhar. Então, olha só o absurdo que a gente vem enfrentando. e parece que é coisa simples que a gente poderia resolver diretamente com a Prodeng, mas como não há essa possibilidade, então como que nós vamos demandar um caso desse para o Detran e o Detran liberar? Porque a gente conversa, por exemplo, no setor do Sebastião, que é o SSA, e que sempre nos recebeu também muito bem, mas ele também esbarra na mesma situação, encaminha para a Prodeng, mas não resolve. Então, aí a gente precisa ter uma definição de como isso vai ser claro e transparente e desobstruído para a gente poder chegar na solução dos problemas. Eu vou passar, então, para o seu Vladimir e peço que você tiver alguma consideração final para fazer e que já faça, aproveitando a resposta. Essa poderia ser uma das ações desse grupo que foi sugerido. E, evidentemente, ela tem que ser capitaneada pelo Detran para fazer esse link entre as partes envolvidas. Aí o doutor Eurico, se ele puder colocar uma pessoa ou um departamento, não sei quem poderia ser, que fizesse toda essa ligação. E nós vamos colocar um ponto focal lá que, ao ser racionado, a prioridade vai ser máxima para a resolução desses problemas. Nós sabemos dos problemas que vocês enfrentam. Temos um problema sério desse vínculo, não é só com o Estado de Minas. Temos o conhecimento que o Estado do Paraná também enfrenta muitas dificuldades na questão dessa integração com a base nacional. Serve até de forças para que os Estados façam com que existam adaptações funcionais nos recursos da base nacional, que uma das limitações hoje de solução de forma mais célere dessa integração com a base nacional são funcionalidades que não estão disponíveis para acerto de determinados vínculos ou determinadas inconsistências que existem na base nacional. Então, estamos à disposição e vamos colocar como prioridade máxima esse atendimento às demandas de vocês. Ok? Então, essa é a minha consideração final, presidente. Obrigada, senhor Vladimir. Nós vamos passar a palavra para a Daniela Fernanda, ela que já queria fazer uso da palavra, eu pedi a ela que aguardasse, ela gentilmente aguardou a vez dela, pedindo a ela que já faça suas considerações finais. Ok, obrigada, deputada. Pois bem, o Vladimir, ele acabou, Vladimir, desculpa, ele acabou de citar, pontuar uma questão diante de todos os relatos que a gente escutou aqui agora nesta audiência à tarde, vale ressaltar que todo o credenciamento, todo o processamento de credenciais, de habilitações a qual nós trouxemos, eles replicam também na base nacional. eu não sei já que ele já fez aqui as considerações finais, se ele pode, se ele tem a informação, se ele pode passar para a gente, como que está a questão, porque nós temos aí alguns acessos que são na base federal, o Senatran, e o governo federal, salvo engano, ele limitou alguns acessos ao sistema do do CERPO, certo? Se você puder nos orientar em relação a isso, porque, de repente, a gente está achando que o problema é a Prodenge e a base, na realidade, nacional que está com essa deficiência, gerando esse prejuízo gigantesco aos condutores do Estado de Minas Gerais, não só do Estado de Minas Gerais, como relatou também no Paraná. Inclusive, eu obtive agora à tarde que o Senatran já criou um grupo de trabalho para que esses problemas de habilitações e demais do deputado Cleitinho fossem tratados. Então, se o representante da Prodenge puder explicar isso para a gente, como ficou esse acesso em relação ao Estado de Minas Gerais, essas plataformas na esfera federal, será de grande valia. E, deputados e demais, eu quero fazer uma ressalva aqui, que a taxa de acesso ao sistema não foi criada durante o governo do liberalista Romeu Zema, e sim do ex-governador Anastasia, Antônia Anastasia. Então, esse é um pleito nosso. Inclusive, o senhor já se dispôs, juntamente com o seu sistema jurídico, para retirar essa taxa, não só como a taxa de licença. Então, a associação já está em contato com a doutora Fernanda, que faz parte do seu jurídico, para que isso seja tratado. Quero agradecer a presença de todos, aos presentes, aos que estão nos acompanhando aí no formato online, remoto. Obrigada, deputada. Obrigada a todos. Uma boa tarde. Obrigado. Obrigada, Daniela. Obrigada pela participação. Eu vou, excepcionalmente, voltar a palavra ao doutor Vladimir, para que ele possa tecer alguma consideração. Eu acredito que, pelo avançar das horas, isso são coisas bastante técnicas, que a gente coloca já na primeira pauta desse grupo, caso ele for instituído. e a gente realmente temos vários problemas que são imputados à Prodente. Como eu falei, que o Detran é um grande ecossistema e, nesse ecossistema, nós temos vários pontos de falha. Nós não, em nenhum momento, nós deixamos de expor de forma transparente aquilo que nos compete. Sempre estamos muito transparentes e claros em relação a tudo isso. e temos muitos problemas nessa integração junto ao CERPRO, dessas definições, desses vínculos. Então, a equipe técnica, a gente passaria isso para a equipe técnica, que tem todos os subsídios para responder, a gente passaria tudo isso. E eu acho que nós temos que tomar força, realmente, nesses entes federados para solicitar uma agilidade e celeridade lá também no ambiente nacional, que é um cravo mesmo nessa relação de sincronismo de informações. A presidência esclarece que as informações que não forem possíveis ser tecidas aqui, devido ao prazo, podem ser encaminhadas via comissão ou também via o gabinete do deputado Cleitinho, que é o autor do requerimento. Mas a comissão também pode fazer esse papel de receber as respostas e depois encaminhá-las. Vou passar para considerações finais do senhor Alessandro. Primeiro, gostaria de agradecer a disponibilidade de todos, que muitos viajaram, 300, 400 quilômetros para estar aqui. Agradecer ao deputado Celise Laviola, inclusive da minha região, conselheiro Piena, pela condução, pela presidência, conduzir a audiência pública, o deputado Cleitinho, pelo autor do requerimento, e abrir um parênteses aqui, em especial, o Detran, porque, assim, nessa nova gestão, inclusive, a gente tem aqui não só o diretor do Detran, mas a equipe técnica. Então, o Detran fez questão de se estar presente, isso em outros momentos a gente não tinha isso, então, isso é muito importante, além da presença da Prodente também, com três participantes, então, isso é um sinal claro de que a gente deve sair daqui com soluções efetivas e esse grupo acho que vai ser um grande avanço para a gente resolver de vez esses problemas. Obrigado a todos. Obrigada, Alessandro, obrigada pela participação, é a vinda realmente de vocês, é importante, esse requerimento do deputado Cleitinho demonstra o interesse da casa em ações que podem parecer pequenas, porque dizem respeito a uma categoria exclusiva, mas que atinge toda a população que tem esse atendimento e necessita dele. E o atendimento de qualidade é o que a gente tem que buscar enquanto representante de vocês nessa casa. E eu tenho um orgulho imenso quando é alguém da minha região, porque eu tenho muito orgulho de representar a nossa região leste aqui na Assembleia, porque é onde eu vivo e é onde eu passei Cleitinho toda a minha vida. Eu tenho muito orgulho dessa região que eu represento aqui nessa casa. Então, a participação de vocês me deixa muito contente, de saber que vocês têm importância no papel e na condução da melhoria do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada. Eu vou passar também para as suas considerações finais, para o doutor Eurico da Cunha Neto, que vai fazer aqui agora o uso da palavra. Bom, primeiro, em relação à questão o que a gente faz hoje quando o CFCIS nos procura é atendê-los da melhor maneira possível e abrir um chamado para a Prodeng. Eu não sei o que a gente pode fazer diferente disso. Em relação à proposta de um grupo, eu acho que seria interessante, mas acho que só um grupo, Prodeng e Detran, não funciona, porque, na verdade, esse grupo nós já temos todos os dias em todos os setores. Então, se fosse fazer algo diferente, tem que ser algo diferente. Em relação à participação nossa, a participação do Detran nessa audiência, o que eu posso falar é que eu cheguei aqui satisfeito e confiante, mas eu saio muito mais feliz quando eu ouço que a equipe do Detran realmente, pelos elogios recebidos por todos, ela vem tratando vocês como nós devemos tratar, pela nossa obrigação. Então, quando eu preciso dar parabéns para a minha equipe, porque, obviamente, é a equipe que segue essa forma de agir, mas eu fico muito satisfeito e fico com uma consciência muito boa do dever cumprido e o que eu posso falar é que a gente vai sempre seguir esse rumo e tentar cada vez mais melhorar. Agradecemos, doutor Eurico, eu quero dizer que, enquanto vice-líder do governo nessa casa, aprecio a forma diferenciada com que a gestão pública vem conduzindo a sua postura, a sua frequente participação quando convidada aqui nas audiências, isso demonstra que, quando a gente não tem medo de participar, é porque a gente não se importa de ouvir e de buscar melhorias. Então, eu quero parabenizá-lo por isso aqui, enquanto representante do Detran e do nosso Estado de Minas Gerais. Muito obrigada, essa participação faz toda a diferença. agora a gente vai ouvir, claro, não poderia deixar de ser, para as suas considerações finais, nosso querido amigo, o deputado Cleitinho, que faz um trabalho muito importante aqui nessa casa, que conta com o nosso respeito e que fez esse requerimento muito importante, viu, Cleitinho? E eu fico muito feliz de ver, inclusive, a minha região aqui participando. Quer dizer, o Estado todo é um problema realmente que existe, porque se o Estado todo está aqui participando, nós precisamos ter respostas e é claro que essa proposta de grupo é que esse grupo tenha aí os diretamente interessados para que a gente possa evoluir, não é isso? O deputado Cleitinho vai fazer as considerações dele, com certeza, com muitas contribuições para todos nós. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, pela confiança, vocês saíram até 400 quilômetros para estar aqui, mas a gente sabe que isso é importante para vocês, para a gente poder prestar um serviço melhor para vocês, como isso não só vocês vão ter uma qualidade melhor, mas é o próprio consumidor final, que é o aluno, que quer ter a prestação de serviço melhor. Quer agradecer aqui também ao doutor Elrico, o senhor também, Vladimir, de coração, você falar para mim, Cleitinho, estou precisando disso aqui, estou aqui para ajudar vocês também, correr atrás e servir da melhor maneira que eu sirvo eles aqui, eu sirvo vocês também. Aqui é a questão da... É a prodenge, é o que você falou, é todo um eco que não deixa fazer funcionar, mas a gente tem que cobrar para funcionar. Então, aqui não é nada contra o senhor, a pessoa, o pai, o filho, o irmão, aqui é a questão da prodenge, aqui agradecer a vocês por vocês estarem aqui dando transparência, eu não estava aqui em outros governos, mas a gente ouve de outros deputados quando fazia esse tipo de audiência, ninguém do Detran vinha, ninguém de vocês vinha, então, assim, vocês estão aqui porque vocês estão sendo transparentes, quer ouvir, quer tentar melhorar. Eu sou assim também, quem quiser me chamar para uma audiência e falar que quer te questionar, eu vou estar lá, olhando o olho da pessoa para poder melhorar, porque a gente está sujeito a equívica, a falha, a gente é um ser humano com pecado, então a gente não existe perfeição, então, muito menos o ser humano vai ser perfeito, a administração pública já não vai ser perfeita, mas cabe a nós tentar melhorá-la cada dia que passa e tentar melhorar para o cidadão. Como o senhor disse aqui, eu queria finalizar falando para todo o pessoal da autoescola e para quem, um futuro aluno, para quem vai ir na autoescola, que o próprio Vladimir disse aqui que tem várias prestações de serviços agora que já estão online, eu queria divulgar algumas prestações de serviços que já estão online que o Estado continua cobrando. Se é online, se é vocês mesmos que fazem, que sentido que faz o Estado cobrar? Foi igual a taxa de licenciamento que a gente conseguiu ser aprovado e eu vou começar a lutar por isso aqui por vocês, porque eu sei que se vocês não pagam nisso, quem vai, no caso, vai ter que fazer uma carteira, vai pagar mais barato também, vocês pagam mais barato e com isso o consumidor vai pagar mais barato. Mas olha aqui, até viraliza aí, viu gente, nos grupos de WhatsApp, que a gente precisa dessa mobilização agora mineira, porque tem Estado que cobra uma taxa, Minas Gerais cobra quatro. Então, eu queria mostrar para vocês que essas taxas que já estão online, olha aqui, cadastro inicial de candidato, R$ 95,00, ela já é online. Exame de legislação, R$ 95,00, ela já é online. Outra taxa, expedição de ALDV, R$ 71,00, ela também já é online, está aqui, e taxa de direção, não é isso que o senhor passou para mim? Exame de direção, R$ 95,00. Quatro taxas que você já faz ela online. Dá mais, quer ver aqui, eu notei o valor aqui para vocês verem, R$ 357,00, que o Estado do Malvadão, não vou falar, não está sendo parceiro de vocês, não, está tomando mesmo, porque vocês mesmos fazem essa prestação de serviço e eu tenho coragem de cobrar ainda R$ 357,00. Então, eu fiz isso com a taxa de licenciamento e faço esse compromisso com vocês aqui de protocolar esse projeto tudo para a gente tentar junto. Eu não dependo só de mim, depende da Assembleia, depende do presidente voltar, depende do governador sancionar, mas que eu vou ter uma atitude aqui de ir para cima dessa situação também, como eu fui da tarde de licenciamento, vocês podem contar comigo também. Meu gabinete está à disposição de todos vocês. Vocês são o patrão, então, quem realmente faz esse Estado funcionar são todos vocês que são empresários, que geram emprego, que geram receita para o Estado, que pagam o salário de todo o Estado, dos deputados, do governador, de todos nós. Então, a gente tem que fazer um serviço de excelência para vocês, está bom? Muito obrigado. Obrigada, deputado Cleitinho. Parabéns, mais uma vez, pelo trabalho que desenvolve por Minas Gerais. já sabe da minha admiração e amizade, acompanhe isso. O deputado Cleitinho é uma pessoa que faz um trabalho realmente diferenciado e admirado pela deputada Celise. Essa reunião poderá ser acessada no portal da LMG e os requerimentos dela, oriundos e seus desdobramentos, poderão ser consultados na aba desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados, do público presente, determina a lavratura da ata, pede mais uma vez desculpa pelo aperto no horário, mas nós não poderíamos ter a presença aqui do nosso autor do requerimento. E encerra os trabalhos. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigada. Obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.